Acordei sozinho na cama Saí pra te procurar Fui correndo pro fliperama Você não tava lá Você não tava Você não tava lá E me enjei só em pensar Não quis acreditar Deu bem, você foi embora Por que me deixou agora? Por que me deixou? Por que me deixou agora? Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Dançou, 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 dançou Vá procurar um velho burguês Gordo e clareca Mas podre de rico, cada um tem sua vez Eu não vou, mas também não fico Não vou, não fico Não vou, não fico Sei que você me ama Vai querer voltar pra casa Lidar na minha cama Mas você vai acabar Você vai acabar de ir pra lá No banco, no abraço No banco, no abraço Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Dançou, 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 dançou Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Dançou, 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 dançou Dançou, dançou Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Dançou, dançou, dançou Dançou, dançou, dançou Obrigado.